Olá, hoje é o nosso último vídeo e eu espero que vocês tenham gostado e também se inspirado nessa série que foi feita especialmente para despertar os talentos do coração. E para fechar esse ciclo, a gente vai acompanhar o depoimento da Mariana Duarte, artista, autodidata e também pioneira da campanha da juventude pela paz. É interessante observar como a partir de uma matéria-prima tão simples como é o barro, podem surgir belíssimas formas. Eu conheci a arte quando eu comecei a viajar por outras cidades e comecei a ver vários murais na rua mesmo, aqueles paredões, né? Todo grafitado, pintado e achei incrível. Eu achava muito legal as cores, a forma como as pessoas se expressavam, assim, nas ruas mesmo. E eu olhava e pensava, né? Nossa, um dia eu ainda quero fazer isso. Eu senti que a cerâmica, trabalhar com barro em si, ele te traz muita serenidade, muita tranquilidade, porque é um momento em que você está ali, que você se concentra, você está trabalhando com uma matéria muito antiga também, né? Muito original. Então, ela me tocou de uma forma em que eu sentia muita paz, muita tranquilidade e eu senti que aquilo eu gostaria de fazer pro resto da minha vida mesmo. Bom, o meu processo criativo, ele varia muito. Tem dias que eu consigo criar muitas coisas legais, mas tem dias que não dá nada certo e eu tenho que recomeçar e recomeçar. E eu, às vezes, eu sento, assim, né? E penso realmente, assim, o que eu quero fazer, né? A partir dessa forma, né? A partir desse barro. Tem dias que vai sair exatamente como eu quero e tem dias que o próprio barro me surpreende, né? Eu vou modelando da forma como eu quero, mas, às vezes, ali no meio do percurso já vira outra coisa. Então, trabalhar com barro é um trabalho de desapego mesmo, constante desapego, porque como pode dar tudo certo, como também pode dar tudo errado. E são vários detalhes, né? Que precisa estar atento. Mas eu acho que é muito bom, assim, sabe? Esse aprendizado que você tem durante o processo, né? De saber que se algo não deu certo, tá tudo bem, né? Você pode recomeçar. E você não precisa descartar esse processo. Quando eu sinto que eu não estou muito bem, isso se reflete muito no meu trabalho. Então, eu sinto que, por mais que, às vezes, eu quero trabalhar, que a minha mente, né, tá ali, focada no processo, se eu não estou bem internamente, muito não vai fluir, sabe? Então, é o momento que eu tenho que parar, fazer outra coisa e depois retomar o processo. Eu sinto que, quando você está com o coração entregue a algo que você gosta, que você acredita muito, eu acho que não existe só o dom ou a habilidade. Eu acho que o seu coração, estando presente naquilo que você faz, eu acho que torna tudo mais significativo e mais real. E, a partir disso, você consegue realmente viver aquilo, de verdade. Você consegue falar sobre isso, você consegue tornar isso real. Tanto pra você, como pra outras pessoas também. Bom, eu sinto que isso se manifesta na peça final de diversas formas. Tanto na cor, como na forma, como nos desenhos. Então, é isso, eu tento trazer pra peças também mensagens, né, também imagens que tragam bem-estar, que tragam uma conexão, né, com os animais, com a natureza. E traga uma sensação boa pra pessoa. Então, eu acho que isso super reflete, assim, sabe, quando tá tudo pronto. Eu sinto que tem ali, sabe, uma mensagem que eu quero passar, de conexão mesmo com o natural, que já é o barro, né. O barro já traz muito isso. O barro já traz muito tempo.